E aí pessoal, beleza? Hoje uma dúvida bem simples que surgiu aqui nesses comentários do vlog Se você está chegando no vlog pela primeira vez, esse aqui não é o canal do Manual do Mundo É um canalzinho bem menorzinho em que eu explico coisas que eu aprendi naquele dia E se você quiser se inscrever, clica no sininho aí porque se você só é inscrito no Manual do Mundo Não vai receber as notificações, fechou? A dúvida surgiu aqui, ela parece bem simples, meio boba Mas como toda pergunta boba, ela tem uma resposta que não é tão boba assim Então as pessoas que acham que as perguntas são óbvias, elas são arrogantes E não estão levando em consideração o que a outra pessoa está pensando Então vamos lá A pessoa me perguntou, por que o telefone celular tem esse nome? Por que isso tem a ver com células? Células do meu corpo, as células das plantas, o que elas tem a ver com o telefone celular? Eu tinha uma resposta decoreba para dar Porque todo lugar que você vai ler por que tem esse nome, a resposta é bem simples Eu só vou falar no final essa resposta decoreba que você tem a impressão de que aprendeu Mas não aprendeu, você só está repetindo uma frase Isso é decoreba Quando você fica repetindo uma frase, mas não sabe o que significa Então você sabe, 2 vezes 2 é 4 Mas o que quer dizer 2 vezes 2? Não entendeu a conta de multiplicação? Saiu que nem um papagaio falando decoreba Então fui a fundo para descobrir por que o telefone celular chama o telefone celular Primeira coisa, telefone celular é um rádio Sim, telefone celular se comunica via rádio Assim como o alarme do seu carro, o botãozinho que você aciona o alarme à distância O botãozinho que você abre o seu portão à distância O Wi-Fi, o Bluetooth, o sinal de televisão Tem um monte de coisa que se comunica via rádio Se comunica sem fio Por ondas eletromagnéticas Então vamos entender primeiro o rádio que a gente ouve O rádio do carro, aquele rádio que você ouve música e tal Funciona assim, tem uma antena bem grande Que ela fica em um lugar muito alto E ela transmite para uma região gigantesca Eu, por exemplo, gosto de ouvir a CBN Que é a rádio de notícias E a 89 A CBN tem uma estação, um número que você consegue pegar Que é a frequência que você consegue ouvir É como se fosse um tipo de onda eletromagnética que ela usa Se você for pensar num arco-íris Se fosse em cores, é como se ela usasse uma cor específica para se comunicar Nenhuma outra rádio naquela região pode usar 90,5 MHz Porque vai atrapalhar a CBN, vai entrar em conflito A 89 é como se ela usasse outra cor do arco-íris Ela usa 89,1 MHz Então ela se comunica lá naquele número Dentro da faixa de FM, você pode ver que lá no rádio do carro Tem só alguns números Vai a mais ou menos do 88 até o 107 O que eu me lembro de cabeça é mais ou menos isso 87 até o 107 Mais ou menos E dentro daquele espaço Existe um número infinito de rádio Infinito, poucas rádios podem usar aquele espaço Então sei lá, hoje você pegar um rádio aí em São Paulo Que é uma cidade muito grande Você consegue pegar umas 30 rádios No máximo Mais do que isso, uma começa a interferir na outra Aí foram inventar um telefone que usa uma tecnologia parecida Um telefone que funciona via rádio Que pode funcionar sem fios Primeiro probleminha Se você vai ter um telefone Você vai ter que receber o som Mas você também vai ter que mandar o som No rádio você só recebe Então você usa só um número lá O celular tem que usar dois Ele tem que usar como se fosse uma cor do arco-íris O vermelho para receber e o verde para mandar O celular também transmite rádio Ele não só recebe O rádio de casa só recebe O rádio do carro só recebe O celular não Ele recebe a voz da outra pessoa E tem que transmitir a sua Então ele tem que usar duas Duas frequências diferentes Aí já é um probleminha Outro problema Lembra da faixa do rádio Cabe lá umas 30 rádios mais ou menos Se eu for usar uma coisa parecida Eu vou ter 30 celulares falando ao mesmo tempo Só que como eu uso duas vezes Então é 15 celulares falando para uma cidade inteira Não dá Esse sistema não serve Então eles inventaram Aí sim É o sistema do telefone celular É por isso que ele chama celular Em vez de usar uma antena gigantesca Que transmite a 100 km Que nem tem no rádio Uma região imensa Vamos usar uma anteninha pequenininha Uma anteninha que você bota ali em cima do prédio Bem mais fraca Muito mais fraca Que ela vai atingir uma região de mais ou menos Vou chutar o número Mas é mais ou menos isso mesmo Uns 2 km de raio Então só uma pessoa que tiver No máximo 2 km daquela antena Vai conseguir usar aquela antena Qual que é a vantagem de usar uma antena fraquinha A vantagem é o seguinte Que longe na outra cidade Lá na outra cidade Você pode usar outra antena Com as mesmas frequências Então É como se Aqui Tivesse tocando a rádio 89 E lá na outra cidade Você pode usar aquele número 89 de novo Para outra rádio Logo ali do lado Na cidade vizinha Então você pode usar a mesma frequência Um monte de vezes Em um monte de lugares Usar uma frequência repetida Em um monte de lugares Então o que eles fizeram Eles espalharam um monte de anteninhas Cada anteninha cobre uma regiãozinha pequenininha E depois que você está um pouquinho longe De uma região que usa várias frequências Você pode repetir aquelas frequências Então aqui você tem por exemplo 89, 90, 91 A vizinha A região vizinha Usa 92, 93, 94 A outra Usa 95, 96, 97 Aí a próxima Volta Usa 89, 90, 91 de novo Assim Uma frequência nunca vai interferir na outra O seu telefone celular nunca vai entrar em conflito Com o telefone celular que está perto de você E muita gente vai poder usar o sistema Sabe como eles chamaram cada regiãozinha Que cobre por uma anteninha De célula Porque o significado de célula É uma região pequena Um lugar pequeno Uma cela por exemplo E a cela da gente é isso É um lugar fechadinho ali Onde tem várias organelas dentro Que cada uma tem a sua função Mas são vários pedacinhos fechadinhos No telefone celular também São várias partes pequenininhas Fechadinhas Que os celulares se comunicam ali dentro Outro problema que eles resolveram Que era complicado usando esse sistema É o seguinte Você está andando com o celular na mão De carro por exemplo Você está dentro de uma célula Você está respondendo Conversando com aquela antena Mandando seu sinal Recebendo sinal Aí você troca de célula Você começa Foi para longe daquela antena A outra antena Você tem que trocar de frequência De repente E essa troca É uma coisa que o celular Também faz automaticamente Que é uma coisa inteligente Que teve que ser inventada Por causa do sistema celular Então é isso O sistema celular Chama celular Porque ele é baseado em células Cada uma com a sua antena É isso que você lê Quando você for procurar aí na internet Por que o celular chama celular? Ah, porque o sistema é baseado em células Por que? O que é célula? Por que tem célula? Por que não é que nem o rádio? É isso que a gente tenta É isso que eu não gosto É isso que eu tento combater No manual do mundo Agora aqui no vlog também Essas respostas de Coreia Você não entende realmente o que aconteceu Fechou, pessoal? Então se vocês tiverem qualquer dúvida Coloquem aí nos comentários Alguma dúvida que você acha Que é boba que você tem Mas que agora você vai perder A vergonha de fazer Porque sabe que dúvidas bobas não existem Até amanhã, pessoal Valeu